Está começando mais uma edição do Resumo da Semana, aqui na TV Sindifisco RS. O presidente do Sindifisco RS, Celso Maliani, segue na luta em Brasília nesta semana contra a reforma proposta pelo governo federal para a Previdência Social. No dia 16, Celso Maliani esteve na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Na reunião, realizada no dia 17, na sede do Fonacate, definiu-se a criação de cinco comissões iniciais para o desenvolvimento dos trabalhos. Técnica, parlamentar, comunicação, mobilização e jurídica. Maliani participará da comissão técnica. Maliani sugeriu que o grupo concentrasse esforços em cinco eixos de trabalho fundamentais. Regras de transição, tempo de contribuição, idade mínima, pensões e aposentadoria especial, além de adotar cautelas especiais com relação à preservação dos direitos daqueles que já possuem todos os pré-requisitos para a aposentadoria plena no serviço público. Nos dias 24, 25 e 26, reúnem-se as comissões técnica e jurídica em conjunto, a de mobilização e o Conselho de Entidades da Fonacate. No dia 31 de janeiro, a OAB Nacional sediará uma grande plenária sobre o tema. O diretor de comunicação do Sindifisco RS, Christian Azevedo, recebeu na sede administrativa do sindicato, Beatriz Sosnoski e Jocely Dondé Borges, respectivamente presidente e tesoureira da Sismuf, Sindicato dos Servidores Públicos de Farroupilha e Maristela Macalossi, representando a FECISMERS, Federação das Associações e dos Sindicatos de Municipários do Estado do Rio Grande do Sul. As representantes do Sismuf procuraram o sindicato após visualizarem o vídeo produzido pela TV Sindifisco RS com as alternativas para a crise do Estado, que teve grande repercussão nas redes sociais, com mais de 260 mil pessoas alcançadas. Na reunião, foram discutidas as medidas propostas no pacote do governo Sartori. As representantes do Sismuf veem com grande preocupação esse assunto, pois temem que projetos semelhantes venham a ser adotados no âmbito municipal, prejudicando também os servidores das prefeituras. Ao término do encontro, acordou-se de se trabalhar conjuntamente no convencimento dos deputados estaduais, bem como estabelecer uma aproximação maior com entidades representativas dos servidores públicos municipais. Os diretores do Sindifisco RS, Christian Azevedo, Paulo Mahler, Vicente Busatti, Paulo Kronbauer e Jorge Ritter, receberam o deputado estadual Pedro Ruas do PSOL e sua equipe para um café da tarde no Master Grande Hotel, em Porto Alegre, na quinta-feira. Os dirigentes apresentaram alternativas para o Estado sair da crise e debateram acerca do pacote apresentado pelo governo Sartori, que, em sua maior parte, representa um grande ataque aos direitos dos servidores públicos. O deputado se disse muito satisfeito com a apresentação e elogiou o trabalho feito pelo Sindifisco RS, se colocando à disposição para auxiliar o sindicato a levar adiante as propostas. O líder do PSOL na Assembleia Legislativa disse ainda que é um grande admirador do trabalho feito pelo Fisco e que, efetivamente, não tem dúvidas de que a solução para a crise do Estado passa pelo investimento na receita estadual. Pedro Ruas relatou sobre uma emenda que pretende fazer ao projeto encaminhado pelo Executivo que visa a redução dos créditos presumidos e pediu a opinião dos diretores. Novos encontros deverão ocorrer nos próximos dias entre assessores do deputado e diretores do Sindifisco RS para dar continuidade às discussões. Christian Azevedo, mais uma vez, foi convidado para falar sobre a situação financeira do Estado no programa Repórter Bandeirantes, do apresentador Milton Cardoso, nesta sexta-feira. O diretor do Sindifisco RS voltou a criticar o governo do Estado pela falta de diálogo com os auditores fiscais da Receita Estadual, categoria responsável por cuidar das finanças estaduais. Christian Azevedo acredita que o governo deve buscar ouvir as alternativas trazidas pelos auditores, especialmente pelo lado da Receita. E estas foram as principais atividades da diretoria do Sindifisco RS nesta semana. Para mais informações, acesse nosso site.